Vim pra cá, pra ouvi-los, pra assimilar e dedicar no mundo. Tudo que foi falado aqui, nada é mentira, tudo é verdadeiro. Os problemas existem, mas às vezes, muitas vezes eu me sinto como uma mãe que tem vários filhos e que sabe, que tem que ir pra rua com um pouco de dinheiro, pra pagar muita energia, pagar muita água, pra ir à escola pro filho, comprar um livro, dar educação, comprar remédio. Até que às vezes eu fico com a mãe, o meu presente, seja uma mãe que eu não tenho dinheiro pra tudo fazer. Eu queria viver essa cidade como um todo. Eu queria já ter construído em dois anos e meio uma nova cidade dentro do município de Caxias. Muito fizemos, mas sei que o mundo ainda tem o que fazer. Mas nós estamos atrapalhando, por isso com a mãe tentando um pouco fazer muito mais. Nós vamos construir. Quando se fala do bichão, o município de Caxias hoje recebe de RPM entre 5 milhões e 6 milhões. Não é fixo, por exemplo, 5 milhões, 5 milhões e 100, 5 milhões e 500, até 6 milhões. Nós temos uma folha, só da RPM, que gera em todos os 5 milhões. Quando se é 105, a gente consegue empatar. Então, pra construir uma tendência sanitária hoje, gira em todos os 5 a 7 bilhões de reais. Construir uma tendência sanitária. De onde eu vou tirar esse dinheiro? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Pra manutenção de uma tendência sanitária, é 500 mil meses. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Se eu implantar impostos municipais, lá vai a porrada. E se eu prefeito, eu vou implantar impostos municipais, para poder roubar, para poder tirar do bolo que não tem. Então, a gente nem implanta, mas nós estamos trabalhando. Tentamos, junto com o governo federal, buscar recursos, sim, para a construção da tendência sanitária. Lá, infelizmente, nós não tocando o sobo na colichada. Não se toca o bolo, pelo contrário. Nós estamos com dois carros bíblicos, todos os dias lá, colocando água. Pra diminuir essa incidência dessa fumaça, porque nós estamos vendo isso. Eu tenho plena consciência que isso é prejudicial a saúde do ser humano. Mas a composição do material orgânico, que ela está nessa junção desse material, nessas reações químicas, é que realmente provoca a fumaça. E eu tenho plena consciência de que isso é prejudicial. Isso não foi criado na nossa gente, não. Nós estamos tentando reduzir e diminuir. Já entrando no projeto do governo federal, a implantação da nossa tendência sanitária. Nós estamos aguardando, José, que o sujeito. Porque não tem como tirar de 5 milhões, com a folha de 5 milhões, tirar mais sério. Vou ter a construção de onde que eu vou tirar. Mas há um respeito, aqui para quem eu conheço, que é a Chico, que a gente está aqui sentindo a primeira vez, o respeito de nós é a conclusão. O nosso respeito é tão grande, começando pelo funcionário público, que hoje, na data de hoje, todos os aposentados e pensionistas já receberem seu salário referente a julho. E amanhã, todos os funcionários do município de Caxias receberão seu salário referente a julho. É a única cidade do país, isso que é orgulho, não digo que é orgulho, não posso que eu vou me dizer. É a única cidade do país que antecipa a folha salarial do funcionário. que paga a folha de 10 a 15 dias de antecedência. Amanhã, todos os funcionários devem ser salário de julho. Procurem das 5.570 cidades do país e uma cidade que antecipa o salário. Isso que está acontecendo agora, acontece desde o início da nossa organização. Como compromisso. Eu sempre quero ter humildade para mim. Já procurei todos os parques, todos os sabatinhos. Tenho amizade com tudo. Me ajudem. Me ajudem a administrar a cidade. É transparente. O que eu fiz é, os 500, são totalmente transparentes e acessíveis a todos. Me ajudem. O governo participativo é importante. Muito importante concordo, o antigo. Tem que ter um governo participativo, verificado, chamar as associações de trabalhar como um todo. Concordo? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Sim, vamos fazer. Agora eu preciso também dar um milhão de todos, de minha cidade que a gente dá. Não é justo estar aqui, vamos trabalhar. O que pode ser feito? Para sentir na pele, só sabe quem passa a situação. Para sentir na pele, o que está acontecendo? O que eu tenho? O que eu posso fazer? Todas as coisas. Que é só me retratou. Eu morro com as coisas. Eu tenho um grande conceito, nós temos uma ideia, essas duas justificações de entrar na segunda ideia. Nós temos o que fazer. Mas como isso, eu tenho que fazer muita coisa com qualquer custo. Eu priorizei a construção de um novo hospital. Construir um hospital. É de palo, de um de noito, de 12 milhões de reais. Nós passamos dois anos, juntando dinheiro para construir esse hospital. Com os clientes que vamos entregar agora. Só tem alívio. Sei que falta muito apoio, sei disso, mas nós precisamos aprontar. Eu estou dizendo que quem planta os cimentos, olha o que isso usa. Nós selecionamos as cimentos, plantando as cimentos. Olha o que os próximos gestores possam primeiro continuar regrando esse cimento para que possa afetificar. Estou à disposição de vocês, de vocês todos, sempre com o tempo que é curto. Mas, mais uma vez, com o Sebastião, muito obrigado por terem convidado. Estou presente sempre por não terem fugido a minhas responsabilidades e nem dos meus compromissos. E ouvirmos sempre será de importância que a pista construtiva é bom e o bom da meta das coisas. Muito obrigado e bom dia. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.